Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Ora, boa noite a todos. O Partido Trabalhista Português apresenta O candidato à Câmara Municipal de Gaia, Manuel Almeida O candidato Nerey, 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 o candidato Nerey Estamos a brincar ou quê? Ele acertou em cheio na equipa que escolheu Alguns elementos da minha lista também não compareceram. Acho que escolhi mal a minha equipe. Ele tem o dom da oratória Isto é a tal proximidade. Eu peço desculpa em nível de falar Porque eu, a falar, eu tenho um bocado de dificuldade Porque eu passei anos em Inglaterra E eu às vezes passei em algumas palavras Quando há coisas que me choquem Pronto, que tal com um bocado E eu bloqueio-me. Ele tem esta pessoa na sua lista Ele apoia todo o tipo de maus-tratos Eu sou a voz desse maltrato Ele tem a solução para quem tem dúvidas Isto tem em números E vou a máquina da verdade Se ela existir, porque eu não acredito na máquina da verdade Ele tem o total apoio do presidente do partido Presidente do partido Não pôde destacar hoje Uma vez que não tinha camisolas Ele entala o Horácio Na apresentação da candidatura Foi assim que eu mencionei a ser hoje Não passa a ser mais vezes nenhuma Assim como o candidato da minha lista Horácio pediu para ser apresentada noutra altura Não, comigo não funciona assim Ele tem uma filha Que um gajo fica na dúvida Se ia lá ou não Já tinha dito que ele tem esta pessoa na lista E um bebê Já tinha dito? Tem um bebê E o meu netinho E o meu carequinho é lindo Está aqui Agora O que tu não sabes Sobre Manuel Almeida O candidato no Ray É o primeiro político ninja Também Está aqui Aquilo que eu sou Sou ninja Toma a atitude responsável Vota no homem Que reúne criancinhas no meio da rua Para lhes mostrar como é divertido Dividir uma melancia com uma espada Sem magoar o barrigudo Que a sustenta com a pança O vídeo está no Youtube Chama-se Corte of Melancy Reel Sim, em inglês Melancy Reel Melancia Diz-se Melancy Mais O candidato no Ray É um talento musical O melhor E possivelmente O único Imitador De Modern Talking Fama que lhe permite ter sexo Com diversas fãs gostosas Não esqueças contudo Que na Ray É um homem de família A forma apaixonada com cuida dos seus Repercuta-se Num vídeo de tributo Que a sua filha Lhe dedicou no Facebook Com imagens do pai Em tronco nu Bizarro e nojento Não, não Amor Noray Magnânimo Agradeceu em comentário À filha I know you love me I never forgot to kiss É deste homem Que Vila Nova de Gaia precisa Ele avança Doe-a A quem doer Ele agradece cliques Ele não faz ideia O que significa especular Não especulo Como aos tratos aos idosos Não especulo Ele tem esta pessoa na lista Porra Ele recebe O apoio popular Força Noray Não iraste Em nada Acertas-te Em tudo Não desistas E eu digo I never forgot to kiss E nós dizemos We never forgot to kiss Viva o candidato Noray Viva 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 Doe a quem doer Os Comedy PEC aprovam esta mensagem And never forgot to kiss Noorder Noorder Tempo Viva Vale Viva Viva